Fala rapaziada do YouTube, tudo Gigi Zasco com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês o projeto que eu fiz para o Klaus, beleza? Ele foi feito no HD de 14 teras, então ficou um projeto muito top. Do meu lado direito tem um programa que ele faz análise de disco, né? A gente vai ver aqui quantos teras e gigas ficou em cada plataforma. Vocês vão ter uma ideia aí como ficou, beleza? Em primeiro lugar ficou aqui o PC Games 2.0 com 2 teras e 400, beleza? Em segundo lugar, Playstation 3 com 1 tera 860. Play 2 em terceiro lugar com 1 tera 420. Caso vocês queiram ver melhor, é só pausar que vocês conseguem ter o acesso aqui, beleza? Vou fechar o programa. Aqui está a tabela que ele me mandou, ok? Se ele pediu alguns jogos adicionais, ele pediu para ser feita a cópia de todo o meu acervo, exceto o jogo de PC. Se sobrar espaço, coloca jogo de PC. Sobrou muito espaço, deu para colocar bastante jogo de PC como vocês viram lá, beleza? Esses jogos aqui foram os que ele pediram. E como eu explico para todo cliente, não é todo jogo que eu consigo adicionar. Por quê? Porque o emulador tem a limitação dele, né? O que é que eu faço? Eu baixo, eu testo. Se não rodar, eu removo. Não adianta ter um jogo na lista que não está rodando bem, beleza? Então aqui foram os jogos que ele pediu de Nintendo Switch. Esses três jogos aqui não rodaram bem no emulador, logo não entrou na lista. Esses outros aqui rodaram bem e entrou na lista. Ele pediu um jogo de PS3 que também entrou na lista. Pediu cinco jogos de DS, três DS na verdade, e dois deles não funcionaram bem, beleza? E rodou bem esses daqui. Rodou bem e entra, não rodou, não entra, beleza? Simples, né? Vou fechar. Está aqui o HD dele, ó. O HD dele é esse daqui. Ficou com 101 GB livres, tá ok. Multijogosinha desse porte, 100 GB livres, tá GG. Abrindo aqui o HD dele, a gente tem um tutorial de instalação do sistema Multijogos e o tutorial de como adicionar novas músicas, né? Às vezes o cliente quer adicionar um CD novo e tal. Então aqui é o tutorial de como adicionar novas músicas dentro do Jukebox. Clã-Dualdai 3.0 a Multijogos. Aqui está toda a estrutura da Multijogos, os programas necessários para serem instalados no Windows. Aqui, ó. Iniciar Multijogos. Clica com o direito. Executar como administrador. Aguarda um pouquinho, porque demora. Porque é muito arquivo para carregar. Demora um pouquinho para o sistema abrir, certo? Logo vai abrir aqui dentro do... Ele vai abrir nessa tela de intro. Para cortar é só colocar para o lado. Beleza? No início a gente tem aqui as plataformas de coletâneas, né? Coletâneas só de jogo. Arcade de luta. Arcade de briga de rua. Arcade de cham-up, que são navinhas, né? Aí vem os clássicos, como o coletâneo do Sonic, do Mario, Street Fighter, Mortal Kombat... The King of Fighter, Mortal Kombat. Aí aqui começam as plataformas de consoles, né? Então aqui eu não vou falar tudo, galera. Porque é muita coisa. Eu vou dar ênfase aqui às plataformas mais pesadas, beleza? Mas como vocês sabem, a Multijogos também possui essas plataformas mais simples. Tem que ter, né? Mas a gente vai dar ênfase aqui mais às plataformas mais pesadas, ok? E os jogos de PC aqui eu vou tentar mostrar. Mas até aqui todas as plataformas, ó. Certo? Vou passando até um pouquinho rápido aqui para a gente já chegar. Então aqui a gente tem Sega CD, Sega Saturn, né? O Sega Saturn, ele ficou com 200... Deixa eu só colocar o celular aqui. Ficou com 200 jogos, né? De Sega Saturn. Aí o Sega Dreamcast ficou com 264 jogos de Sega Dreamcast. PSP, são 500 jogos de PSP. Muita coisa, cara. A próxima plataforma, PSP Minis, né? PS1, são mil jogos de PS1. Só jogão. Todos os clássicos, acredito que vocês vão encontrar aqui dentro. É muita coisa. Não tem como... Não tem como mostrar tudo, galera. Porque é coisa demais, cara. Ele tem um Playstation 2, né? Que na minha opinião é uma das melhores plataformas. Também com mil jogos de PS2. Beleza? Aqui a gente encontra todos os jogos mais clássicos aí. Gran Turismo, né? Deus da Guerra. Entre outros jogos aí. Resident Evil 4, né? Deixa eu colocar aqui um Resident. Deixa eu ver aqui. Tem vários Resident, né? Beleza? Próxima plataforma é o Playstation 3. Também muito queridinho, né? São 300 jogos. Muito top. Tem um jogo que ele pediu do Play 3. Agora eu não me lembro de cabeça, cara. É robô alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Se eu ver o vídeo, eu lembro. Pelo nome, eu não lembro. Mas se eu ver, eu lembro assim. Pelo vídeo, né? Deixa eu mostrar pra ele aqui. Porque ele pediu esse jogo. Ah, pronto. É esse jogo aqui que ele pediu. Beleza? É um jogo de briga de robô e tal, né? Então tá aí. Foi adicionado. Ok? Próxima plataforma é o PS3 Minis, né? Com 187 jogos. Pra quem não conhece, PS3 Minis são jogos de PS3 mais simples, né? Esses joguinhos mais leves aí. Eu coloquei tudo dentro de uma categoria chamada PS3 Minis. Beleza? Aí vem um Xbox clássico, né? Primeiro Xbox. São 200 jogos, né? Show de bola essa plataforma. Próxima plataforma é o Nintendo. Agora não é cabeça Nintendo. É o Xbox 360. São 91 jogos, né? 91 jogos de Xbox 360. Próxima plataforma é o Nintendo GameCube, né? São 505 jogos, certo? Eu esqueci de mostrar. Então vou voltar aqui. Perdão, galera. Vou mostrar lá o Nintendo 3DS que eu pulei e eu não mostrei. Ele pediu alguns jogos, como eu falei pra vocês no início. E esses jogos são esses daqui. Deixa eu só ver aqui. De nome também. Ah, tá aqui. Esses daqui, ó. Esse jogo aqui ele pediu. Esse. Esse. Qual mais? É, ele tinha pedido 5 jogos de 3DS, né? Dos 5 que ele pediu, eu consegui adicionar 3. É porque assim, galera. Eu baixo. Não funciona bem, cara. Eu removo. Não adianta tá só aí, né? Tem que ser jogar. Apesar de eu não conseguir jogar muito bem esses jogos aqui. Porque eu não sei como é que funciona. Tem muita conversação e tal. Eu não soube até chegar na parte do game em si, né? Beleza? Mas foi adicionado. Aí a gente volta lá pro... Tava no... Nintendo Gamecube, era. Gamecube são 505 jogos. Nintendo Gamecube. Muita coisa. Show de bola essa plataforma. Próxima plataforma é o Nintendo Wii. Também são 500 jogos. Cara, muito completo esse meu pack do Nintendo Wii. Tem muita coisa aqui. Sensacional. Muita, muita coisa. Muitos jogos bons, cara. Beleza? Próxima plataforma é o WiiWare e Nintendo Wii U. Entrando aqui nela, a gente tem 100 jogos de Nintendo Wii U. Uma plataforma muito da hora. Muitos jogos bacanas. Esses jogos do Zelda aqui é sensacional. Beleza? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Não tem como mostrar tudo, tudo, tudo. Tem como você dar uma pincelada porque é muita coisa, rapaziada. A próxima plataforma é o Nintendo Switch, né? São 206 jogos. Ele pediu também vários jogos de Nintendo Switch, né? Como vocês viram no início do vídeo. Eu vou ver se eu acho os jogos aqui que ele pediu. Beleza? Deixa eu ver se eu vejo. Se eu ver o vídeo, eu lembro. Porque esses vídeos, galera, esses vídeos que vocês estão vendo aí, tô mostrando o jogo, sou eu que gravo, né? Às vezes eu não lembro pelo nome do jogo, mas pelo vídeo eu lembro. Beleza? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Porque é muita coisa, como vocês estão vendo aí, ó. Muito jogo. Ele pediu esse Xenoblade aqui 2, né? Eu lembrei agora. Ele pediu esse. E tem outros jogos também, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aqui, esses daqui, ó. Esses jogos de robô também, ó. Beleza? Ele pediu esses jogos, ó. Esse. Esse aqui. Esse também. E esse. É, foram esses jogos que ele pediu. Beleza? Próxima plataforma é o Guitar Hero, né? São 100 jogos, né? Uma coletora de jogos de Guitar Hero, 100 jogos. Aí vem uma coletora de jogos só de futebol, 50 jogos. Uma só de basquete, 55 jogos. PC Games padrão, dá muitos jogos 1TB. E o PC Games leves, né? PC Games 1.0, que são jogos leves de PC. Beleza? Que são os jogos mais leves. Foram adicionados no pack completo, com 266 jogos. Então, esse HD de 14TB, dá pra fazer uma multijogos muito boa, galera. Muito top mesmo. Às vezes o cliente quer fazer uma de 16 e tal. Às vezes ele encontra o HD tá mais caro, o de 14 tá melhor o preço. E às vezes o cliente pensa que não dá pra fazer uma versão bacana de 14. Cara, dá. Dá pra fazer uma versão top de 14 também. Isso aqui é o pack do PC Games 1.0, o pack completo. Aí a gente tem o PC Games 2.0, né? Que são os jogos mais pesados de PC. Aqui ficou com um pack de 120 jogos. Ficou com 2TB, quase 2,5TB só de jogo de PC Games 2.0, né? Então ficou muita coisa, muita coisa. Eu vou tentar passar aqui devagarzinho pra vocês verem, né? Por quê? Porque acredito que nas minhas multijogos, o que é melhor, cara... Na minha opinião, é o PC Games 2.0. Beleza? Aí vem Play 3, Play 2, Play 1. Mas assim, o que é mais da hora mesmo, top das galáxias. Acredito eu que seja o PC Games 2.0, né? Porque aqui a gente tem jogos mais modernos e tal. Então eu vou falando com vocês aqui. Vou passando aqui pra vocês darem uma olhada no vídeo. Deus da Guerra Novo, né? Esse jogo aí é sensacional. Esse tipo de sistema, galera, eu sempre recomendo que o cliente utilize um controle do Xbox ou um controle X-input, né? Não necessariamente um controle de Xbox. Até porque o controle de Xbox é muito bom, mas é muito caro. Mas um controle X-input dá certo. O que eu uso aqui é um controle genérico, né? Aquele controle X-input da Gamersan, Game Pro. É muito bom ele, beleza? Então eu vou passando aqui devagarzinho. Devagarzinho não. Pra vocês verem aí. Ó, Max Payne 3, Marilla de Honra, Mortal Kombat Complete Edition, XL. Beleza? Tem muito jogo aí. Ele pensava que não iria entrar muitos jogos de PC, mas entrou muito jogo de PC. Deu pra fazer uma versão muito top da Multijogos. Bem completa também. Ok? Os Residentes, ó. Foram adicionados também os Residentes. Muita coisa. Foram adicionadas. Certo? Tá acabando. 107, Street Fighter V, Tekken 7. Cara, tem muita coisa boa, né? Beleza? Esse aqui foi o pack do PC Games 2.0. São 120 jogos. A gente também tem o Games de PC por atalho, né? Que aqui não tem nada, galera. Aqui isso serve pro cliente colocar os jogos de PC dele através do atalho. Ele vai instalar um jogo lá, configura, coloca aqui e não vai abrir a Multijogos. Beleza? Essa função aqui foi feita para o cliente. E tem o Chamup PC, né? Que são jogos de navinha de PC. Beleza? São 105 jogos. Aí vem Open Ball com 402 jogos de Open Ball. Pra quem não conhece, Open Ball são jogos de briga de rua feita por fãs, né? Que são esses jogos nessa pegada aí. E os jogos de Mugen, que também são jogos feitos por fãs. Porém, jogos de luta, né? Como vocês podem estar vendo aí. Aí tem o Big Fish, que são esses jogos nesse formato. PopCap. E Lux. Zuma e Lux. São esses jogos nesse formato aí também. Que fazem parte do meu acervo. Aí a gente começa aqui, ó. A entrar nos jogos mais arcades, né? Eu não vou mostrar tudo, galera. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Mas aqui entrou tudo que é arcade entrou, beleza? Resumindo. Foi o meu acervo completo. Exceto jogos de PC. E não foram completos, beleza? Mas foi quase 100% dos meus jogos de PC. Aí também tem o Tecnoparrote, né? Que eu esqueci. São 52 jogos de Tecnoparrote. Pra quem não conhece, Tecnoparrote são jogos arcades também. Porém, jogos arcades mais modernos, né? Daytona 3, Dead Alive 5, né? Os Guilty Gear. Aqui também a gente tem os Tecnoparrote. Tecnoparrote 7, né? Virtua Fighter 5. A gente também tem aqui no México, ó. Tem o Street Fighter 4. Street Fighter 5. São os jogos mais modernos arcades. Beleza? Então é isso, ó. Continuando aqui os arcades. O Pimbo FX2, Pimbo FX3. Jukebox. Desligar o sistema, né? Às vezes você tá deitado. Controlezinho sem fio. Você não quer se levantar pra desligar o PC. Você aperta Start duas vezes e fecha. Desliga o PC em geral. E fechar o sistema. Clicou duas vezes. Ele vai desligar o sistema. Beleza? Então é isso. Obrigado, Klaus, aí pela oportunidade de fazer esse grande projeto. Obrigado pra vocês também que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, rapaziada.